Um Jardim do Paraíso Terrial, que Salomão mandou aqui a um rei de Portugal. Escreveu Gil Vicente, o maior dramaturgo e poeta português. Esta vila encantadora, que mais parece ter saído de um conto de fadas, está situada próxima à capital portuguesa. Sintra, que sobreviveu ao terremoto de 1755, que quase destruiu por completo a cidade de Lisboa, inicia seu período grandioso entre o final do século XVIII e todo o século XIX. A beleza e o charme de Sintra deve-se à união exótica da sua paisagem, do seu clima, ao espírito romântico dos viajantes estrangeiros que aqui construíram seus palacetes e da aristocracia portuguesa. Fizeram de Sintra o primeiro centro de arquitetura romântica da Europa. Como bem escreveu o historiador da arte Vitor Serrão, em 1989, Sintra não é uma vila qualquer. Sintra é patrimônio mundial da humanidade. É paisagem cultural, classificada pela Unesco. Venha com Conexão Lisboa fazer este passeio guiado pela Serra e Vila de Sintra. Chegando à vila, o nosso passeio guiado tem início no Centro Histórico, onde encontramos o Palácio Nacional de Sintra. A história milenar do Palácio de Sintra começa durante o domínio muçulmano na Península Ibérica. O Palácio passa a ser propriedade da coroa portuguesa a partir da conquista de Lisboa, em 1147, pelo primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. Desde meado do século XVI, não se alterou, mantendo sua essência e forma até os dias atuais. Este palácio foi muito utilizado pela corte portuguesa como o passo real de veraneio e para a prática da caça. Dizem que é na Serra de Sintra que o inverno passa o verão. Sintra é beneficiada por um microclima muito especial. Não é raro encontrarmos a Serra de Sintra coberta de nevoeiro, o que dar um ar misterioso à vila. Sintra coberta de nevoeiro, a Serra de Sintra coberta de nevoeiro, a Serra de Sintra coberta de nevoeiro, é uma vila relativamente pequena e, por isso, nos permite visitar muitas atrações a pé. Passear por estreitas e sinuosas ruas calcetadas, parar em lojas para comprar sauvinis ou apenas apreciá-los são algumas das várias atividades prazerosas de Sintra. Subindo a Serra de Sintra, nos deparamos com o Palácio da Regaleira, um lugar místico que mexe com o nosso imaginário. Constitui um dos mais surpreendentes monumentos da Serra de Sintra, construído entre 1904 e 1910. Pertencia ao doutor Antônio Augusto Carvalho Monteiro, mais conhecido como Monteiro dos Milhões. Recebeu esta alcunha por possuir uma grande fortuna. Homem de espírito científico e vastíssima cultura, a quinta é uma obra resultante do seu singular projeto de arquitetura e paisagem, associado ao gênio criativo do arquiteto e cenógrafo italiano Luigi Manini. Continuando a subida, nós vamos encontrar o Palácio de Sete Ais, mais um monumento que integra a exuberante paisagem histórico-artística da Serra de Sintra. A história deste palácio remonta ao século XVIII. Hoje, o Palácio alberga um hotel. Construído por um consul holandês em Portugal, o Palácio de Sete Ais deve a sua forma atual ao V Marquês de Marialva, que comprou a propriedade à viúva do consul. Em 1802, em homenagem à visita do príncipe regente Dom João VI e Dona Carlota Joaquina, o Marquês de Marialva construiu o Arco Triunfal. Hoje, este Arco Triunfal é um autêntico ícone do Palácio de Sete Ais. O local onde foi edificado o palácio faz dele um autêntico miradouro para o Oceano Atlântico e para a belíssima região Saloia. O Palácio de Sete Ais é um autêntico ícone do Palácio de Sete Ais. O Palácio de Sete Ais é um autêntico ícone do Palácio de Sete Ais. O Palácio de Sete Ais é um autêntico ícone do Palácio de Sete Ais. Ais é um autêntico ícone do Palácio de Sete Ais. O Palácio de Sete Ais é um autêntico ícone do Palácio de Sete Ais. O Palácio de Sete Ais é um autêntico ícone do Palácio de Sete Ais. O Palácio de Sete Ais O Palácio de Sete Ais é um autêntico ícone do Palácio de Sete Ais.